De repente o quarto começou a ficar escuro e uma aranha, uma aranha gigante, preta, subiu pela cama e veio na minha direção. Eu acabei caindo e bati a minha cabeça e as minhas costas, bem no meio. Nisso a minha mãe entrou no quarto desesperada e ela fala que eu estava com os olhos abertos, ela via que eu estava em desespero, mas eu não estava acordada, eu estava praticando a ação, eu estava falando que a aranha estava ali, eu estava desesperada, mas eu não estava acordada. Ela fala que levou um tempo para ela poder me ajudar, me controlar e me trazer para a realidade, me mostrar que eu estava dormindo. No outro dia de manhã foi um susto que eu levei porque no meu travesseiro havia pequenas manchas de sangue. A minha cabeça estava machucada e a minha coluna tinha um caroço no meio. E aí o médico falou que devido à queda que eu tive, eu tive essa lesão. Um mês depois, nem nisso, eu tive outro episódio que também me assustou. Eu estava dormindo e no meu sonho eu estava numa sala escura. E de repente eu senti que as paredes estavam começando a fechar em cima de mim. E aquilo eu entrei num desespero, uma coisa tão forte. Tudo isso no meu subconsciente, a minha mente estava agindo daquela forma. Eu entrei naquela sala, ela começou a fechar as paredes e eu comecei novamente a ter aquelas ações. Até a ação de ir para frente, de empurrar a parede. O meu guarda-roupa, ele é de portas de correr. Então, pra mim, eu estava empurrando a parede. Mas na verdade, eu estava empurrando a porta. E eu comecei a fazer tanta força, tanta força e gritar, pedir socorro, que a porta do meu guarda-roupa, ela quebrou. Eu caí dentro e machuquei meu braço. O meu coração, ele estava disparado. Parecia que ele ia sair de dentro de mim e eu não conseguia acordar. E esse episódio foi o que mais me assustou, devido ao aceleramento do meu coração. Eu fiquei muito assustada. A partir daí, começou a acontecer cada vez mais. Começou a atrapalhar o meu dia a dia. A partir desse momento, eu vi que eu estava precisando de ajuda. Eu decidi buscar um médico e eu fui até uma neurologista. E quando eu cheguei lá, ela falou assim que tudo que eu estava relatando era muito estranho. Porque, na verdade, são crianças que passam por terror noturno. Cada pessoa precisa de uma quantidade de sono durante a noite. Então, o máximo de sono que eu consigo ter é seis horas. Nosso corpo é inteligente. Ele percebeu que eu precisava de um tanto de sono e começou a agir para isso. Então, todas as vezes, na hora que eu deitava, depois de 15 minutos dormindo, ele já me jogava para a etapa do sono mais profunda. E fazia com que eu começava a sonhar. E fazia com que eu fui até um tanto de sono.